Lança o story de divulgando a live? Eu esqueci mesmo, vou lançar. It's time! O McGregor é de que categoria? Quero bater no McGregor. Antes de você continuar esse vídeo, eu tenho que te avisar que a 1xBet é a patrocinadora oficial do canal. A 1xBet está pelo mundo inteiro e patrocina também o gigante Barcelona. Você sabe que a 1xBet é extremamente confiável para você depositar e também retirar o seu dinheiro. Se você for maior de 18 anos, faça o seu cadastro com o meu código que está passando aqui e faça o seu primeiro depósito para ganhar 100% de bônus de volta de até R$1.560. Então, nessa quarta-feira, rodada cheia de Libertadores, vários brasileiros vão jogar e você pode fazer a sua casinha direto na 1xBet. Faça o cadastro utilizando o meu código no link da descrição e corra para o abraço. E aí? Olá! Quem está lá? Você está dormindo? Você está dormindo? A número de vezes eu vi você olhando para essa wall. Eu disse que você ia fazer para o grande show. Agora, aqui estamos. UFC debut, está na parte da frente. A UFC promoção está aqui. Vamos fazer um entrevista em alguns minutos. Ah, a gente vai ficar uma hora aqui. A gente vai ficar uma hora aqui. Deixa eu twittar. Quando você tenta fazer sua build boa em tudo, você não é bom em nada, né, velho? Eu vou de push list, então, velho, que acabou. E aí, qual categoria a gente vai lutar? Eu tô aqui pelo meio pesado, velho. Meio pesado é o John Jones? É, a gente vai buscar ele, porra. Mas esquiva Jotão eu gostei, velho. Botar é o gordo, no apelido das redes sociais. Pô, bom, pô, isso aqui é bom pra... Pô, o dia que isso aqui não for bom, acabou tudo. Assim, ó, assim, ó. Esse aqui, esse aqui tá valendo pra cá. Tem que ser um pai de família. Usando o dinheiro do UFC para pagar pensão dos filhos e vida de apostas. Já coloca a tatuagem do gigante do jardim. E aí, isso, doidão. Se tu passou de 18 anos, pabuna, não vai ser o gondones que vai te abalar. Pode colocar um urso e o John Jones do outro lado que tu faz o urso pedir desistência e depois apaga o gondones. Papo reto, pô. Pô, pega a visão aí. You two ready for the interview? Yeah. Alright. Actually, before we begin, and this is off the record. Uh-oh. I just hear there's an interesting story about how you two started working together. Yo, he wants to hear about your first fight. He hears a good one. He hates when I tell a story, but oh, man. I will never forget the first time I saw this kid. He was getting busted up. He looked like a zombie. It was one of those, let's say, amateur cards you can find across town from town to town. Great fights. Never know if you're going to see something special. Right, so yeah, this kid caught my eye because his eye was all busted up and bruised. Well, it was a total mismatch. It was obvious that the opponent was way more experienced. This kid took a beating for two rounds. Yeah, yeah, nois. Agora que eu tô vendo. Já é nois. Caralho, se eu perder isso aqui, eu vou desligar lá, hein. Tô logo avisando, hein. Pô, essa é... Pô, essa escritora de pavuna na barriga tá me pegando muito. Are you ready? Fight. O que é isso? Ai! Me derrubaram aqui! Tá, calma, calma. 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 Tá, ele tá ensinando agora, calma. Tá. Filho da p***! Mano, o bagulho é mó difícil, mano. Moleque, eu vou de base aqui. É um fato. Me solta! Tá maluco, doidão? Tô sangrando. Tô sangrando. Tô sangrando. Me derrubaram aqui, ó! O bagulho é difícil pra c***, filho. O bagulho é difícil. Moleque, parece muito rápido o bagulho, mano. Aqui já era, rapaziada. Filho, é muito difícil, filho! Caralho, foi amassado, filho! Eu vou voltar aí, filho da p***! Eu vou te pegar, hein! Recentemente eu vi sua luta na Liga Amadora. Fiquei impressionado com o seu desempenho. Impressionado com o quê, doidão? Eu fui amassado, doidão! Queria entrar em contato para te convidar a treinar na minha academia. O que você acha? Não, já sei que é charlatão, né? Não, isso é Coach Davis aqui. Head coach e owner of Davis MMA. Eu sempre me derrubo em contato. Eu tenho muita experiência no fundo, Amatürs, Eu até o título de WFA. E eu me derrubou para te convidar. É só o começo. Até o final. Eu não me derrubo, né? Eu nunca me derrubo em contato. Agora, eu sempre fui um estudante. E então, Davis MMA nasceu. Agora, esse é um lugar para real, E nós criamos campeões. E você pode estar em seguida. Não, viremos para você. Bom, bom, bom. 5 maiséis, vamos lá. Trabalho! Trabalho! 3, 2, 1, E aí, E aí, olha quem é! Bem-vindo ao meu gym, onde os campeões são feitos. Eu posso dizer desde a última luta que você tem tons de hearts, então eu não estou surpreso de ver você aqui tão tarde. E você tem uma boa habilidade física também. Agora temos que trabalhar com essa técnica um pouco. Algumas pessoas pensam que luta é simples, como checkers, mas você e eu, nós sabemos melhor, certo? É mais como chess. Você tem que ter todas as peças certas e saber como usar eles. O mestre faz isso, mas precisa de trabalho difícil e uma mente aberta. Eu vejo você lutar, então eu sei que você tem o que custa. Vá se preparar e volta e me encontre aqui. Tudo bem, bem-vindo, obrigado. Tudo bem, vamos lá! Tá com muito cara de pai de família, mano. Bizarro, a gente conseguiu fazer um cara pai de família pra chegar no UFC, mano. Assustador isso. Sim, bom. Eu sei que isso parece bastante básico, você já sabe isso, mas eu sempre gosto de começar com o FF, certo? Porque nesse jogo, se você não sabe como jogar as mãos, juntar algumas combinações e administrar sua estamina, você vai acabar com nada mas o ar e a frio. Isso é verdade. Então, escute a minha voz, eu vou chamar algumas instruções e seguirem. Tudo bem? Ok, vamos lá. Vou fazer o que ele tá pedindo. Quadrado e X, quadrado mais X ou triângulo mais bola, mais... mais círculo. Os uppercuts são aplicados usando dois botões de golpe ao mesmo tempo. Tá, o famoso, né? Tá. Jota, eu não sei quando você conhece do mundo da luta, mas nesses treinamentos acertar o saco de pancadas faz parte. Não precisa ficar matando mosquito. Tem que banir, cara. Tem que banir, moderador. Porra, muito rápido, filho. Calma. Calma, doidão. Não tá valendo nada, não, doidão. Calma. Tô sem vigor. Agora... Aí ele tá se aproveitando, professor. Ô, professor, ele tá se aproveitando aqui, professor. Eu vou ter que usar bastante esquiva, né? Esquiva Jotão. Ai! Professor! É porque eu gastei o vigor em outras bobeirinhas? Fudeu. 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 Céu o limite. Vambora! 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 É, cara! Fudeu. Fudeu. Vamos nos ventando. Você pronto? Preciso? E vamos comer. Vamos! Representando a Bavuna. Caralho, ele gasta muito vigor, mano. Muito, mano. Boneco. Afasta, doidão. Tá maluco? Pô, filho do... Tá fudido. Tá fudido. Ô, pecante. Que isso? Caralho, que golpe é esse? Esse golpe é de um treinão, não, professor. Ei. Ei. Ô, pecante. Ui. Moleque, difícil, mano. Eu acho que eu busquei mais a luta do que o cara, mano. Não há como negar. Toma. Costelinha. Não, tô defendendo a perna, doidão. Ah, mas não passei com essa maneira. Não passei com essa maneira. Entrou, 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 entrou. Sentiu, sentiu, sentiu. 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 Calma, calma, calma. Oi. Oi. Trou da... Oh, meu amigo. Que sequência. Que sequ... Ei. Vamos. Caralho, peguei a visão, peguei a visão. Como é que é? Peguei a visão. É difícil, mas peguei a visão. Foi uma sequência de golpe pensado. Não fui apertando qualquer coisa, não, mano. Caralho, o switch leva o vigor todo, mano. Entrou, entrou, entrou. Entrou. Ai, calma, calma. Essa frase é fora do contexto, hein. Levanta. Isso. Cai não. Levanta, levanta. Ai. Calma. Calma, muita confiança. Muita confiança. Eita. Hum. Meu amigo. Caralho, eu matei. Moleque, eu posso mostrar isso no Twitch? Eu matei o doidão. Dá pavuna para o mundo, porra. 20h. Calma. Och 지que. Ante. Legenda Adriana Zanotto